Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. Tudo o que desejais, tu tem o poder de atrair. Tamanho o magnetismo da qual tu pode manipular, fazendo com que tudo a sua volta reflita e vibre na energia da qual tu está a canalizar. Tamanha força tem pensamento, uma antena capaz de ir buscar longe tudo o quanto tu busca, tudo o quanto tu precisa para fazer com que haja uma conexão perfeita sobre a sua vontade, sobre o vosso desejo, para que possa sim atrair conquistando a esse bem. Saúde é simplesmente um reflexo desta vontade. Quando tu se determina a restabelecer a saúde, seja ela física, familiar, financeira e espiritual, a sua vontade prevalece através das vossas ações. Quando tu se determina, quando tu verdadeiramente quer, tu abre a vossa mente, abre o vosso coração e abre vossos ouvidos, para que possa ouvir daqueles a quem tu busca o auxílio, a ajuda, como fazer para que tu construa uma nova vida, como corrigir para fazer com que, desse momento em diante, tu faça com que a sua vida prospere. Começa com esse simples ato, buscar aprender, ter a humildade em poder compreender como fazer mudanças numa vida repleta de vícios, de costumes, da qual é necessário fazer com que retire-se isso desse cotidiano criado, fazer com que, deste momento em diante, tu coloque uma nova prática em vossa vida, uma prática que vai fazer com que tu tenha a boa energia, a boa determinação em tirar da vossa vida muitas coisas a qual já fazem parte e que não lhe trouxeram o bem da qual tu imaginava. Assim, aqui é trazido uma orientação ampla para que tu reentenda e compreenda como fazer com que tu repare e consiga a plenitude da vossa saúde, fazendo, como nosso irmão aqui dizia, com que tu veja e sinta no ambiente do vosso lar tudo quanto tu necessita. parece muitas vezes ser simples demais, mas o fato de tu ver e sentir no aroma das flores trazem um revigoramento energético ao vosso corpo, faz com que tu sinta a energia de uma flor, de uma erva que traz a você uma limpeza, faz com que tu enxergue e sinta a boa vibração que ali está sendo feita. Da mesma forma, quando tu coloca as boas músicas, a música que acalma, a música que traz alegria, a música que traz esperança, mas a boa música faz com que tu construa um ambiente agradável, energeticamente, visualmente, para que assim haja o início de um reparo. E se tu se habitua a ter à sua volta essa boa vibração, o corpo é um reflexo disso. O seu corpo gradativamente vai restabelecendo a sua funcionabilidade perfeita perante a ação de uma energia que fortalece, que nutre, que faz com que você consiga assim ter bom ânimo, boa disposição para essa mudança da qual tu está a buscar. Fazendo isso e tendo disciplina na vossa alimentação, se abdicando de muitas coisas que fazem com que o corpo não trabalhe na sua normalidade, excessos que fazem com que o corpo fique sobrecarregado, fazendo com que tu saiba nutrir o corpo com aquilo que ele precisa. É essa avaliação que aqui é feita. A orientação é para que primeiro você faça um processo de depuração, limpar e preparar o corpo para a renovação que o alimento certo irá trazer a você. E quando tu coloca a vossa mesa os alimentos certos, eles nutrem de todos os meios e formas, pelo visual, pelas cores, que ali já trazem a energia e fazem com que os seus olhos enxerguem essa saúde da qual tu busca. Pelo sabor do simples fato de tu mastigar corretamente, sem pressa, fazendo com que assim comece e dê continuidade a uma comunicação que começou no visual. Você vendo e ali mastigando, tu vai fazendo com que o corpo haja uma interação, proporcionando com que haja nessa comunicação tudo o que o corpo necessita. Quando tu mastiga, tu apenas não tritura o alimento, tu oferece essa comunicação. Nessa mastigação, o corpo sabe exatamente o que está ali a vir e se prepara para receber os nutrientes da qual fará com que ele saiba expurgar os excessos, absorver o que tu precisa, reparando aonde está fragilizado, tamanho o poder da qual se tem perante uma ação correta. O simples fato de mastigar faz uma imensa diferença para um restabelecer de saúde pleno e total. E desta forma, as atitudes que tu vai tomando durante o vosso dia, os exercícios que são orientados, movimentar. A movimentação faz com que tu proporcione todo um processo de revitalização, melhora a oxigenação do sangue, melhora toda a energia vibracional e física para que desta maneira tu vai dando continuidade a todo o processo de restabelecer a saúde da qual tu está a buscar. e assim não é fazer um dia, mas é a continuidade disso, fazer com que tu coloque esta determinação diariamente, fazendo com que o corpo se acostume e readquira toda a sua força e vigor através de atitudes simples da qual é orientado. Dessa maneira, vai se completando tudo isso através das terapias que a casa oferece para um equilíbrio energético para que tu vá reparando de todos os meios e forma aqueles, aquele mal que tu quer expurgar restabelecendo todo o bem que tu veio buscar. Assim, ensinou Jesus que tudo é possível aquele que crê, pois, querendo, tu nunca se acomodará, tu verás sempre o sol a brilhar à sua frente, sabedor de que não faltará amparo e ajuda para aquele que quer vencer. E nosso Senhor ensinou que tu és um Deus, um vencedor e assim nós simplesmente ajudamos a ti a reconquistar esse bom ânimo, essa vontade para que tu vença todos os males, para que tu nunca se acomode, para que tu enxergue a cada dia a renovação da vida que tu vai buscar e vai conseguir. Acalmais os corações, não permitam que jamais o medo tire de vós a vossa esperança, a vossa fé. Fé, essa força magnânime da qual tu tens e será despertada pela sua vontade e verás que tu vai vencer a tudo pelo vosso esforço. Pois assim ensinou o nosso Senhor, todo aquele que trabalha é digno de receber o salário da qual ali exemplificou. Assim sois vós, com dedicação e empenho alcançará tudo quanto buscai. Acalmai os corações, acalma de Deus, a paz de Deus restabelece em ti o Deus que há em ti, fazendo com que tu venças todos os males, fazendo com que o bem maior sobressaia sobre as vossas ações, sobre os vossos olhares, sobre os vossos sentimentos. Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. Amém.